Vou pedir para os meus nobres professores, Jair e Ari, eles vão ajudar a gente. Então, vários conceitos que a gente vai sinalizar aqui agora, que vão mostrar para vocês o que vocês devem saber, porque a gente atende desde o residente, o pós-graduando, que está lá na sua base de formação, até o médico mais sênior que quer recapitular conceitos. E tem muitas coisas aqui, a gente fala para o professor, já vai para o creme, já vai para aquela parte importante. Então, tem conceitos aqui que vocês devem conhecer, a maioria de vocês vai revisitar, mas quem não conhece, para poder acompanhar ao máximo as aulas desse ano e poder rememorar as dos anos anteriores. Adade, como é que a gente aborda alguém quando a gente vai atender um paciente? Porque, no final das contas, está todo mundo aqui para atender melhor um paciente. O professor Jair falou muito bem. No final do dia, todo esse conhecimento, toda essa abstração, ela tem que ir para uma parte prática, que é ajudar alguém. Quais são esses conceitos, Adade? Muito bom, pessoal. Além de tudo, nós estamos aqui em defesa da psiquiatria enquanto especialidade médica, enquanto exercício médico no cuidado com os nossos pacientes. Ou seja, nós temos também uma veia ideológica nesse sentido. E para isso, para resgatar esses conceitos, então, o apoio ao bom diagnóstico, participamos aqui com o Jair Mari conduzindo isso, o Elson Azevedo, dos estudos da CID-11 aqui no Brasil, as implementações dos estudos de campo, no sentido de um bom diagnóstico, uma boa nosografia para um bom tratamento. Então, a ideia do Master, quando a gente pede isso aos professores, é esse exercício. Não é só focar em medicamento, na psicofarmacologia, mas na psicofarmacologia clínica, que passa, evidentemente, por uma boa anamnese, um bom exame psíquico, exame físico, um bom diagnóstico para conduzir esse caso. E por isso que a gente recorda aqui e traz esse paper do Nassir Gaeme, que foi emblemático, que ele colocou o nome de psicofarmacologia hipocrática, para a gente resgatar justamente conceitos importantes que vão balizar a nossa prática clínica. Basicamente, pessoal, a gente tinha uma abordagem galênica, eu super recomendo a leitura desse paper aqui, que é uma abordagem que, se a gente fizer uma introspecção, uma análise crítica, provavelmente a gente tropeçou nessa abordagem na última semana, algumas vezes. E é o quê? A gente conduziu o tratamento voltados, muitas vezes, em sintomas com base em teorias biológicas hipotéticas, do tipo, eu altero determinada função de neurotransmissor, eu vou ter X resultado. Evidentemente que, quando a gente fala de sintomas residuais, alvos sintomatológicos mais específicos, a gente se conduz assim. Mas esse não deve ser, a priori, o nosso ponto de partida na observação do nosso paciente. A psiquiatria mudou muito. Só para se ter uma ideia, eu acho que a introdução do DSM-3 trouxe novos conceitos. Por exemplo, transtorno de pânico. Não, nós íamos para as emergências, nós víamos uma pessoa com pânico e achávamos que era um transtorno de ansiedade generalizada. E aí houve até acusação, foi a indústria farmacêutica que criou o diagnóstico de pânico. Não, não foi. Na verdade, nós não sabíamos fazer um bom diagnóstico na época. Então, você estava ali na emergência. E, enfim, essa foi só uma ideia. Mesmo o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno do estresse pastraumático, era muito pouco estudado. Então, o que eu tive oportunidade de viver nesses anos todos? Na residência não tinha autismo. Então, era comum as pessoas falarem, não, deixa ele se desenvolver, não façam nada, porque a natureza vai cuidar da pessoa. Enfim, e também a residência não era voltada para um aprendizado constante, atualizado, de que, olha, é muito importante você ler o JAMA toda semana, o Lancet, a nature, a science. O que isso implica? Que o psiquiatra precisa estar ligado na evolução do conhecimento científico. E não era assim, era muito mais ficcional, muito mais romantizado, muito baseado principalmente na psicanálise. Não que a psicanálise não seja importante, ela é importante, faz parte da evolução do conhecimento, mas o mundo não para, principalmente agora. É um recorte de conhecimento. É um recorte do conhecimento. Então, um bom psiquiatra também deve ter bons conhecimentos em psicoterapia, em psicodinâmica, isso vai enriquecer o psiquiatra. Mas nós não tínhamos essa parte da pesquisa. Então, a introdução da pesquisa, a evolução dos critérios diagnósticos, houve uma verdadeira revolução da psiquiatria. E eu lembro, assim, um momento muito importante, em 2005, quando o CASP publicou o artigo de estudo de corte na Science, mostrando, demonstrando matematicamente, que não tem outra forma de demonstração, a não ser com a matemática, que havia uma interação entre a variabilidade biológica e os eventos de vida. Então, isso deu origem ao conceito de interação gen-ambiente. Então, não é somente a farmacologia, mas toda a história do paciente. Então, você compreender essa vulnerabilidade biológica e também todo o histórico de vida da pessoa. Mas como cresceu a psiquiatria e se tornou essa ciência hoje que procura desvendar aquilo que há de mais complexo na epistemologia do conhecimento e do comportamento humano, que é o funcionamento cerebral. Professor Ari, ele que sempre foi o meu mentor, foi o meu preceptor, ele tem uns seis meses a mais que eu, né, Ari? Ari, você que é o meu córtex pré-frontal, muitas vezes me trazendo aqui para a base, é um cara extremamente voltado aqui, pragmática para os dados e ciências. Você me ensinou muito do que eu sei de psiquiatria. Vamos lá, pessoal. Acho que a ideia dessa apresentação é discutir conceitos. Tudo que a gente faz é baseado em algum modelo. Esses modelos evoluem ao longo do tempo. O Jair mostrou, até o DSM-3, DSM-1 e 2, havia um modelo por trás de mente. Esse modelo era amplamente baseado em teorias psicanalíticas. A psicanálise, ela tem o seu papel, mas a teoria psicanalítica aplicada à psiquiatria, ela sofria de um grave problema, que é a dificuldade, como o Jair também alertou, de você testar. A ciência, ela evolui a partir do quê? Da dúvida e do teste. Então, se você tem uma hipótese, essa hipótese tem que ser testável e o resultado desse teste permite confirmar ou não essa hipótese. Tudo é isso. Então, quando o Michel traz modelo galênico, modelo hipocrático, o que está se discutindo? Qual é o modelo que está por trás do desenvolvimento de novas moléculas e o modelo que está por trás da compreensão dos transtornos psiquiátricos? E a gente perdeu um pouco isso. Acho que a gente tem que resgatar essa noção de que tudo que se faz tem algo por trás. A gente não pode ficar simplesmente olhando os sintomas e não entender o modelo que está por trás disso. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Entender esses modelos vai permitir você, ser um psiquiatra, conhece melhor a sua ferramenta de trabalho e as limitações dela. Então, por exemplo, o diagnóstico psiquiátrico hoje, ele é um diagnóstico síndrome. A gente não tem a etiologia. Todo mundo sabe disso. Ou deveria saber. E aí nós temos coisas boas que vêm disso e coisas que eu acho que a gente tem que entender a limitação. Coisa boa. É bobagem dizer que o psiquiatra não entende de mente, que a gente não entende o que acontece no cérebro. A gente entende sim. Está mais do que provado que as alterações psiquiátricas, as doenças psiquiátricas, eu uso bem, elas afetam o funcionamento do cérebro. Você tem dados e dados sobre isso. É bobagem falar que a gente não entende. A gente entende possivelmente tanto quanto a cardiologia entende a hipertensão, por exemplo. Qual que é a causa da hipertensão? Então, N causas é multifatorial, é genético e você não tem uma causa única. As nossas síndromes são muito parecidas com isso. Bom, agora qual que é o outro lado? Elas são síndromes baseadas em conjunto de sinais e sintomas. Por ser baseadas em conjunto de sinais e sintomas, elas têm uma limitação, que é a subjetividade, a capacidade do psiquiatra entender aquilo. E elas também têm o problema da sobreposição, porque o cérebro não se propõe a reconhecer essa síndrome. Elas são uma observação, elas não são um fato natural. Bom, entendendo isso, o psiquiatra moderno, ele tem que ter duas coisas absolutamente fundamentais. Eles têm que entender como que se monta essa síndrome, para a gente não cair nessa coisa de que tem desatenção, é TDAH, está isolado, é autista. Pensa um pouquinho, usa sapato vermelho. O Luiz não está hoje, né? Que sapato vermelho... Ah, te peguei, hein? Não, sapato vermelho eu não usei, não. É bipolar, né? Pode ser. A pessoa que usa duas peças ou três peças de roupa pode até ter o transtorno bipolar, mas não é isso que dá o diagnóstico. O diagnóstico é o todo da vida psíquica. É importante observar isso. É importante saber os limites do critério diagnóstico. Então, eu acho que essa aula, aqui no fundo, galênica, hipocrática, não sei o que é que a gente está discutindo. Quais são os modelos que estão por trás do desenvolvimento de medicações e que vão basear ensaios clínicos para a prática clínica. façam com que a informação chegue. Ou seja, uma das melhores formas de sedimentar o conhecimento é ensinar. Ou seja, se tornem vocês também replicadores do seu conhecimento. Você fala, mas pra quem eu vou dar aula? Dá pro seu paciente. Ou seja, fala, ensine. Você não precisa falar complicado, não precisa usar jargão. Mas tudo isso que você aprende aqui leve para outro dia que a chance de você lembrar amanhã, depois da manhã, é muito maior. Pessoal, quero as últimas palavras para a gente agradecer. Muito obrigado e vamos lá. Por favor, obrigado, pessoal. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.